Oi gente, tudo bem? Então hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo, assim, bem pedido, na verdade eu recebo muitas perguntas sobre esse tema E aí eu resolvi fazer um vídeo pra ficar um pouco mais explicativa e explicar e conversar um pouquinho com vocês sobre o assunto Que é resumos à mão versus resumos digitados Bom, pra começar, quero falar que eu passei por diversas fases, já achei um melhor, outro melhor E hoje eu tenho um ponto de vista um pouco diferente sobre o assunto Então primeiro eu vou comentar os prós e contras de cada um e aí eu falo sobre a minha opinião Bom, vou começar falando dos resumos à mão, né? A primeira coisa é que você vai gastar bastante caneta, né? Tipo, vai gastar e ao mesmo tempo vai amar as canetas Porque eu sou viciada em coisas de papelaria, então eu acho muito legal poder usar as coisas que eu compro Poder testar canetas novas, poder fazer desenhos diferentes, títulos diferentes Desenhar as coisas, escolher combinações de cores, todas essas coisas Porém, depois que você faz ele, você não consegue mais mudar Então ele fica, tipo assim, não tem como você... Se você for refazer, você vai ter que reescrever tudo Então vai dar um trabalho muito grande Então de vez em quando acontecem coisas como aconteceu nesse resuminho aqui Que eu acrescentei informações de outra cor de caneta durante uma aula, durante um outro momento de explicação Mas, claro, tem muita gente que aprende melhor escrevendo Me incluo nesse grupo em alguns momentos, em algumas matérias Eu não tenho métodos de todos iguais para todas as matérias, para todas as situações e para todos os momentos Então tem gente que aprende mais assim? Sim, mas pode ser um método extremamente demorado de você fazer Se você vai escrever tudo, 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 você vai demorar muito tempo Então se você vai optar por esse método Tem que também entender que você vai ter que saber escolher pontos-chave para escrever Porque senão vai ficar impossível você escrever tudo Ninguém tem tempo hábil para escrever tudo, absolutamente tudo Então, prós, né, seria para algumas pessoas aprenderem um pouco melhor dessa maneira Escrever, poder desenhar, poder usar canetas coloridas Poder brincar com coisas de papelaria, carimbos, canetas diferentes, vários itens legais Usar elementos de bullet journal, que são aquelas, esses quadradinhos fofos Tem muita, muita coisa legal para fazer com resumos escritos à mão Agora vamos para o resumo digitado Bom, primeiro que, depois que você pega o jeito, é muito mais rápido do que fazer à mão Mesmo com, tipo assim, eu sou rápida nos dois Mas ainda assim, o digitado acaba sendo mais rápido Outra coisa, você consegue acrescentar imagens, né Então aqui, ó, eu acrescentei diversas imagens Que são bem, tipo, coisas que eu não conseguiria desenhar, né Que fica bem mais prático Ou, por exemplo, aqui que eu acrescentei fotos de tabelas ao invés de fazer a tabela Também dá para fazer a tabela de uma maneira muito mais rápida e fácil Do que fazer a tabela à mão Que você teria que usar réguas e etc Que eu, particularmente, tenho uma séria dificuldade em usar réguas Além disso, você também consegue brincar com as cores Consegue mudar títulos, consegue mudar letras Não... Mas fica bonito, fica muito organizado Se você tem dificuldade para se organizar no papel, no computador é muito mais fácil Tem vários métodos para você fazer Você pode dividir em duas colunas Deixar uma coluna só Usar esses títulos dos designs Já tem vídeo no canal aqui ensinando tudo isso, tá? Tem dois vídeos, inclusive E você ainda tem a opção, né De editar Por exemplo, vai ficar salvo lá no seu computador Então, se tiver alguma coisa a mais que você quer escrever É só você ir lá no seu computador E acrescentar a informação Sem ter que estragar o seu resumo, né É só reorganizar e reajeitar Então, contra Não tem aquela coisa do escrever Mas você vai digitar E com o tempo você vai ver que pode ser muito similar ao aprendizado Em relação à escrita e digitação Se você presta atenção no que você está digitando Porque a intenção de escrever É você prestar atenção no que você está escrevendo Então, se você presta atenção no que você está digitando A intenção fica quase a mesma Claro que isso vai variar de pessoa para pessoa Agora, vou falar para vocês rapidinho É a minha opinião Bom, eu já fui 100% escrita E já fui 100% digitada Em alguns semestres da faculdade Atualmente, eu vou conforme a minha vontade Se eu estou com vontade de fazer um resumo à mão Eu faço à mão E pronto, e acabou E se eu acho que Ai, estou com preguiça hoje de fazer à mão Eu não vou fazer no computador Eu faço no computador sem estresse nenhum Eu não tenho mais isso Ai, vou usar só um método de estudos Não Tem dia que a gente não vai estar com vontade de escrever Que a gente vai estar com preguiça Então vale mais a pena você estudar digitando Do que você não estudar nada Então essa é a minha opinião atualmente Eu não acho que tenha um que seja 100% melhor que o outro Os dois são bons Vai muito da sua capacidade pessoal De utilizar o computador De desenhar, de escrever Ou, né Fazer como eu Que sou tipo Não tenho um lettering maravilhoso Mas eu amo escrever Eu amo desenhar Fazer as coisas à mão Então de vez em quando eu faço à mão Mas também gosto da praticidade Da rapidez E da facilidade Que é usar o computador Para assistir as videoaulas E fazer Ou assistir aulas, né E digitar Já fui durante Vamos falar agora Durante em sala de aula, né Porque atualmente eu não estou mais em sala de aula Mas quando eu estava em sala de aula Já fui de época de escrever as coisas Às vezes dava um pouco errado Às vezes eu não conseguia fazer tão bonito quanto eu gostaria Mas eu conseguia caminhar bem Fazendo dessa maneira E já passei por períodos apenas digitando Confesso que digitando dava mais certo Mas às vezes os professores passavam os slides tão rápido Tão rápido, tão rápido Que eu acabava desistindo de tentar digitar Mas isso também acontecia com a escrita à mão Mas eu acho que no computador foi um tanto quanto mais fácil Mais prático E depois você consegue completar com os slides Você consegue editar as informações que você digitou Consegue corrigir e reorganizar as suas anotações Então fica muito mais prático do que fazer à mão Claro, você pode fazer à mão Se você tem tempo Vamos supor que você é uma pessoa que tenha muito tempo Você pode fazer à mão em sala de aula E passar para o computador Ou fazer no computador em sala de aula E passar à mão depois Não costuma ser o caso da maioria das pessoas A maioria das pessoas quer fazer as coisas mais rápido Mas também é um método de você acrescentar no seu estudo Você vai digitar e depois vai escrever à mão Ou vai escrever à mão e depois vai digitar Isso também te ajuda a estudar É obviamente Bom gente, esse foi o vídeo de hoje Eu espero que tenha ajudado vocês um pouquinho Pelo menos em alguma coisa Quando eu recebo as perguntas Eu sempre fico Gente, você pode usar os dois métodos Você não precisa escolher um só Eu acho que as pessoas têm muita essa mania De escolher uma coisa só para fazer Mas você pode utilizar as duas maneiras É só imprimir o resumo Que vai ficar na sua mão Exatamente como se você tivesse feito à mão Então é isso Se você gostou Não esquece de curtir o vídeo Se inscrever aqui no canal E deixar um comentário Me contem nos comentários também A opinião de vocês Se vocês preferem fazer resumo digitado Se vocês preferem fazer resumo à mão O que vocês gostam mais Tá bom? Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau